Então tá, a gente vai fazer agora um estudo comparativo do MRU e do MRUV. Nós vamos usar as equações de cada um deles para conseguir construir os gráficos e comparar gráficos de MRU com de MRUV e comparar as equações de MRU e de MRUV. A gente vai começar com o MRUV, que é um movimento que possui aceleração constante, é um movimento retilíneo uniformemente variado, significa o quê? Que a velocidade varia uniformemente, sempre da mesma maneira, e que, portanto, a aceleração é constante. No meu exemplo, eu vou usar a aceleração como sendo de 2 metros por segundo ao quadrado. No meu exemplo também, o corpo partiu da posição inicial zero e partiu com velocidade zero. Bom, existem dois gráficos que a gente pode construir para esse movimento. Um é o da posição por tempo, esse aqui. E o primeiro que a gente vai construir, depois a gente volta para a posição por tempo, é o de velocidade por tempo. Essa equação que tem aqui, v igual a vi mais a vezes t, é a função horária da velocidade. E eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para usar essa equação aqui e conseguir, a partir dela, descobrir o formato do gráfico de velocidade por tempo. Então, vamos voltar lá para a nossa área de cálculo. Se vocês memorizaram a equação, ela é isso aqui, v igual a vi mais a vezes t. Para fazer um gráfico, eu preciso de pontos. Então, eu vou construir uma tabela que vai ser da velocidade em função do tempo. Eu vou ter o tempo em segundos e a velocidade eu vou ter em metros por segundo. O próximo passo é escolher valores para o tempo. São valores de sua preferência. Eu vou fazer valores bem simples. Eu vou escolher t igual a zero, t igual a 1, 2 e 3. 4 pontos já estão mais do que o suficiente para a gente ter uma noção de como é que esse gráfico vai ser formado. Para descobrir os valores de velocidade relativos a cada tempo, porque lembre que no MRUV a velocidade está variando, perceba aqui que eu desenhei o vetor cada vez maior, porque a velocidade não é a mesma, ela está variando uniformemente. Então, a gente vai descobrir qual é o valor relativo para cada tempo. E para fazer isso, eu vou, então, usar a função horária da velocidade. Quando o tempo for zero, eu não preciso nem fazer o cálculo, porque eu já disse que o corpo partiu do repouso. Então, eu sei que para t igual a zero, a velocidade é zero. Para t zero, a velocidade inicial é zero. Quando o tempo marca um segundo, eu vou substituir esses valores na minha fórmula. A velocidade v eu estou calculando, a velocidade inicial era zero, a aceleração vale dois e o tempo que eu quero usar é um. Isso aí vai dar dois metros por segundo. Quando o tempo vale dois, a velocidade vai ser a velocidade inicial, que é zero, a aceleração, que é dois, vezes o tempo, que também é dois. Vai dar a velocidade de quatro metros por segundo. Aqui deu dois, aqui deu quatro metros por segundo, metros por segundo. Quando o tempo é três, eu vou usar a equação de novo. A velocidade inicial, acompanhando aqui em cima sempre, é zero. A aceleração é dois, ela nunca muda, porque o movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. O tempo é três. Isso aí vai dar que a velocidade é seis metros por segundo. Então, quando o tempo vale três, a velocidade vale seis metros por segundo. Então, com isso, eu consegui formar uma tabela que me dão coordenadas para construir o gráfico. O ponto zero, zero, o ponto um, dois, o ponto dois, quatro e o ponto três, seis. A gente vai ver agora como é que a gente vai colocar esses pontos no gráfico. Antes de ir para o gráfico, é interessante notar que talvez vocês já tenham percebido que eu não precisava, de repente, ter feito todas essas contas aqui para chegar nessa tabela. Eu sei que a minha aceleração é de dois metros por segundo ao quadrado, o que significa fisicamente que a velocidade aumenta de dois em dois. A cada segundo que passa, a velocidade aumenta dois metros por segundo. Então, eu poderia ter feito isso de cabeça. Se eu sei que a velocidade inicial é zero, um segundo depois, a velocidade tem que ter aumentado dois. Então, ela vai ser dois metros por segundo. Dois segundos depois, a velocidade vai ter aumentado mais dois. Ela vai passar para quatro metros por segundo. E três segundos depois, a velocidade vai ser seis metros por segundo. Então, agora, vamos passar para os gráficos. Antes disso, eu só vou fazer aqui uma seleção, porque eu vou precisar desse espaço para mais cálculos depois. Vamos reduzir, mas vamos deixar eles aqui. E eu vou pegar a nossa tabela e vou levar lá para perto do nosso gráfico. A gente vai para o gráfico agora de velocidade por tempo, usando a tabela que a gente construiu nos nossos cálculos. Ok? Então, tá. Vamos construir o gráfico, um gráfico de velocidade por tempo, velocidade no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Assim que sair o eixo. Então, aqui é o tempo em segundos e aqui é a minha velocidade em metros por segundo. Certo? O meu próximo passo para construir o gráfico é escolher uma escala. E como eu não tenho folha milimetrada e nem régua, eu vou usar o recurso do programa aqui. Vou usar um quadrado de tamanho padrão. Esse quadrado vai dar a minha escala. Então, o gráfico iniciando zero. A primeira marcação do quadrado é o dois. É o tempo um, aliás. A segunda marcação do quadrado vai ser o próximo passo da minha escala. E vou usar a mesma escala, já que o tamanho dela me permite, no outro eixo. Aqui. Primeira marcação. Segunda. E terceira marcação. Feito isso, a minha escala não é mais necessária. Cai fora. Agora eu tenho uma escala padronizada. No eixo horizontal, os meus valores avançam de 1 em 1. Então, aqui inicialmente eu vou botar o zero. Aqui vai ser o tempo t igual a 1. Aqui vai ser o tempo t igual a 2. E aqui vai ser o tempo t igual a 3. No eixo vertical, onde eu tenho a minha velocidade, eu tenho que avançar de 2 em 2. Embora o tamanho seja o mesmo, eu não preciso respeitar a mesma escala do eixo horizontal. As escalas são independentes. Então, para o mesmo tamanho aqui, eu posso dizer que é a velocidade 2. Aqui é a velocidade 4. E aqui é a velocidade 6. Feita a minha escala, eu vou começar a localizar os pontos no gráfico. O primeiro ponto que eu tenho que localizar é o ponto 00. Esse é simples, ele está aqui no encontro do eixo. Está aqui o ponto 00. O segundo ponto que eu tenho que localizar é o ponto de t igual a 1 e v igual a 2. Então, o encontro entre t igual a 1, eu puxo a minha linha guia. Como eu não tenho linha guia pontilhada, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Porque as linhas guia não são o gráfico, então a gente deixa ela pontilhada. Para ficar bem claro que isso aqui eu não preciso analisar. O encontro das linhas guia, então é o ponto t igual a 1 e v igual a 2. O próximo ponto que eu tenho que localizar é o ponto t igual a 2 e v igual a 4. Vamos de novo com as linhas guia, sobe, e o encontro delas é o ponto que eu estou procurando. Corta, corta, corta aqui, deixa elas tracejadas. E esse ponto ali é o ponto 4 e 2. Está aqui localizado. O próximo e último ponto é t igual a 3, v igual a 2, opa, v igual a 6. Sobe linha guia, vem a linha guia, não veio, vem a linha guia, agora sim, deixa ela tracejada. Vocês quando forem fazer no caderno, obviamente já vão fazer com régua e pontilhada. Não vão precisar fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Dá para ver claramente que isso aí deu uma reta. Eu vou puxar uma reta aqui. Como eu não tenho régua, vou fazer a melhor reta possível. Não saiu, não saiu, de novo, não saiu. Está aí a minha reta, só vou ajustar ela aqui para acertar os pontos. Bem certinho. Ficou bem claro que esse gráfico de velocidade por tempo, no MRUV, deu uma reta que mostra que a velocidade em tempos iguais, de 1 em 1 segundo, aumenta valores iguais. Então, isso aqui é um gráfico de uma função linear, é um gráfico de reta, certo? A equação dessa reta, eu vou só diminuir o gráfico aqui, para a gente poder discutir mais nesse espaço, que eu já não tenho mais espaço. A equação desse gráfico, essa equação que está aqui é uma equação genérica. Como é que eu transformo essa equação aqui em uma equação específica para esse gráfico? Eu repito a velocidade, eu deixo ela variável, porque ela vai assumir qualquer valor, então ela é variável, eu deixo ver. A velocidade inicial não é variável, ela é zero. É o primeiro valor que marcava aqui no zero, então eu boto zero. A aceleração também é constante, uma vez definida a aceleração por movimento, ela não muda. Vale 2 metros por segundo no nosso exemplo. E o tempo, como o tempo está passando, ele não é uma constante, ele é uma variável, eu deixo a letra. Então, a função horária da velocidade, nesse caso, para esse movimento, ficou v igual a 2 vezes t, certo? E a tabela que a gente construiu aqui, eu também vou colocar ela para junto do gráfico. Vem aqui a nossa tabela, são os nossos pontos, certo? Depois a gente vai discutir, a gente vai aprofundar em um outro vídeo, o significado desse gráfico aqui, ser reta, e o que significa, na verdade, essa reta. No próximo vídeo, a gente vai ver o gráfico de posição por tempo. Por enquanto, era isso.